Gente, ó como é que tá aqui o esquema hoje, ó, faxina, 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 Isabela, onde você tá? Tem uma surpresinha pra você, meu neném, eu acho que você vai amar. O quê? Hã? O quê? Você não tem nem ideia do que que é? Não. Não? Não. Não tem ideia de nada? É? Então... Fecha o olho. Abre a mão direita. Ai, vai te cantar, pai. As contas, seu mês? Meu mês, nada. O mês é teu, amor. Sai fora. Por que sai fora? É seu. Por que meu? Quando você me convidou pra vir morar com você, o que você falou pra mim? O que eu falei pra você? Que eu, quando eu ia trabalhar, só pros meus gastos. Ah, é? Você ia dar um jeito no restante. Ah, eu falei? Falou. E o duro que você tá gastando demais. Falou. E eu não tenho... Ah lá, lá. Não, eu tô gastando o meu salário. Falando em sal... Falando em salário, e a jantinha? Amor, a jantinha tá esperando você chegar pra fazer. É? É. Tá pronta ainda? Tá com a faxina. Nossa. Não é faxina, né? É só um paninho. Meu Deus do céu. Só um paninho. Que hora que você chegou? Seis horas. Ó, querendo voar. Você chegou às seis hoje? Aham. E já fez tudo isso? Já vai ficar só o banheiro e a cozinha pra amanhã. É mesmo? Por que que você não deixou a chave na minha mãe? Minha mãe falou que ia vir aqui. Ah, amor. Pelo amor de Deus, né? Você acha que eu vou deixar... Qual o problema? Sua mãe tem as coisas dela. Uma hora dessa ela quer descanso e você acha que ela vai... Mas uma hora dessa ela já tinha acabado. Uma hora dessa ela quer descanso não na vida dela. Vai cuidar da casinha dela. Mas ela tá cuidando da casa da Rebeca. Ah, meu Deus do céu. Ela pode cuidar da... Ela pode cuidar da nossa também. É dela, tá com a Rebeca. Ó. É isso aqui. Olha o seu. Põe aí dentro, por favor. Olha. Viu, gente? O carinho. Vai morrer, catar a toalha e pôr do ar dentro. Viu o carinho que tem quando chega de serviço? Ó, chegou o custo você catar. Isso aqui ontem eu falei pra você guardar no banheiro. Não falou. Não falou. Eu que coloquei aqui. Era pra levar no banheiro. Negativo, neném. Negativo. Positivo. Falando nisso, eu vou pegar uma bolacha. Cheguei com uma fome. Um bolachinho aqui não pode faltar, pessoal. Não pode faltar. Amor, come uma bolachinha comigo. O quê? Come uma bolachinha. Você quer pedir alguma coisa pra nós comer? Pra você não fazer janta? Eu não posso comer bolacha, não. Você não quer pedir um... Ah, não é pro saco que eu podia pedir? Uma batata recheada, né? Ó, o bolo do louvado. Você acaba com a minha vida, filhão. E a minha dieta? Então, você come a sua dieta e eu acho que eu vou pedir uma batata. Felívio. Você não pediu uma amelete lá naquele lugar? Pode ser. Você não quer descer lá pra nós comer? O bolo do louvado está aberto. Quer falar? Lá fora. Ah, lá? Será que está aberto lá? Então, eu acho que vai até as oito, que horas são. Ah, agora é sete horas, né? Sete e meia. Você quer ir lá? Vai tomar banho. Ah, mas eu não queria nem tomar banho. Não? Não, porque se... Eu preciso, pelo menos, varrer a cozinha. Se eu tomar banho, eu desanimo. Tá? Bom, pesquisa. Mas qualquer coisa, se não tiver lá, não é bom ir lá fora. Tá bom. Pode ser? Eu vou ir lá dentro pra tirar essa bagunça de alpiste. Senão vai tudo lá pra onde está lindo. Mas você não falou que ia lavar amanhã? Ia varrer amanhã? Amor, mas como que eu vou deixar aquele monte de alpiste aqui? Vai tudo lá dentro, olha já. E aí, vocês dão trabalho também, Lolitoi? Meu Deus! Como é que eu tô morto? Hã? Só uma mochila também, leva pra aula. Quer que eu leve lá no quarto? Calma aí. Ai, Deus do céu. Dá aqui na minha mão. Tem que chegar em casa, tem que fazer tudo ainda. No quarto ou aqui na sala? Vou na sala. E aí, pessoal? Quem de vocês aí chega em casa, uma hora dessa ainda tá tendo que fazer faxina? Fala com o pai aí. Ai, gente. Olha, não é fácil não. Não é fácil. Deixa aqui nos comentários aqui pra quem faz isso aí pra gente saber, tá? Mais um vidinho do casal corte. Você acha que tem condições? Não, tá complicado mesmo. Vocês estão muito sujos. Galera, o vidinho vai ficando por aqui, viu? Deixa nos comentários. Dá um tchau aí, amor. Tchau, gente. Tchau, gente.